A gente encerra e volta a conversar. Boa noite, amigos, queridos. Estamos novamente em mais uma transmissão ao vivo na nossa página do Tereza de Jesus, página do Facebook. Hoje temos a alegria imensa de recebermos o nosso Geraldinho. Geraldinho Lemos. Tenho acompanhado muitas palestras dele. Tenho realizado um trabalho fantástico de divulgação. Através da internet, livros, a editora. Mas antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, antes de eu apresentar o Geraldinho e a gente iniciar os nossos trabalhos, eu apenas peço que todos fechemos os nossos olhos nesse momento para elevarmos o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, que ele possa inspirar o nosso amigo Geraldinho. que vai nos esclarecer nessa noite, nos trazer as informações, respondendo as nossas questões. Que Jesus possa nos conceder momentos de reflexão, de muito aprendizado. Que assim seja. Bom, meus queridos amigos, o nosso convidado de hoje, Geraldinho, ele é dirigente da casa de Chico Xavier, da cidade de Pedro Leopoldo, do portal e da TV Saber e Espiritismo, que ali tem uma quantidade imensa, imensa de vídeos, muitas palestras dele ali, no portal Saber e Espiritismo, no YouTube. E ele também é dirigente do grupo Espírita Saber Amar, de Belo Horizonte. Geraldinho também é médium, psicógrafo, escritor, palestrante espírita e editor da Vinha de Luz Editora. E o nosso querido Geraldinho conviveu com o Chico, 22 anos, Geraldinho? 21, né? 21 anos, ele teve o merecimento, a honra, a alegria de conviver com um espírito tão iluminado como o Chico Xavier. E o nosso tema de hoje é Chico Xavier e o futuro do Brasil pós-pandemia. Mas antes, eu passo a palavra ao Geraldinho para o seu boa noite. Muito obrigado, meu querido, a todos os amigos aí. O nosso abraço, o abraço da casa de Chico Xavier, do portal Saber e Espiritismo, da TV Saber e Espiritismo e também do Grupo Espírita Saber Amar e da Vinha de Luz Editora de Belo Horizonte. É uma alegria participar com vocês dessa live. É um tema já bastante falado, não é? Bastante conhecido de todos nós, porque está diretamente relacionado com a transição planetária, com a mudança de paradigma. que nós estamos vivenciando, uma vez que a Terra como um todo, não somente o Brasil, a Terra como um todo está neste momento de transição planetária, já passamos pelo ápice dessa transição planetária, que foi o ano de 2019, e já nos encaminhamos para os últimos 30 e poucos anos desta transição que vai nos levar a 2057, que será então o raiar da nova era de regeneração no planeta inteiro. Quem disse isso foi Chico Xavier no segundo programa Pinga Fogo na TV Tupi de São Paulo, há 50 anos atrás. Ele foi perguntado por um telespectador ao vivo qual era a opinião de Emmanuel no sentido de se saber quando a Terra seria um mundo em regeneração. E o Chico foi muito assertivo, porque ele respondeu que nós estávamos, sim, em uma época de grandes transformações, que as calamidades estariam por toda a parte do planeta. Calamidades sociais, calamidades emocionais, calamidades espirituais, calamidades físicas, e que haveria um momento em que, na afirmativa de Emmanuel, por volta do ano 2057, atingiríamos o ponto de ingressar como planeta no rol dos planetas em regeneração. Mas que, para que isso acontecesse, seriam necessários diversos tipos de transformações, o aceleramento do processo de mudanças, a fim de que pudéssemos atingir esse objetivo. Então, nós estamos exatamente nesta fase, desse aceleramento do processo de mudanças que vai nos levar à Terra como um todo, nos próximos 36 anos, de 2021 para 2057, à condição de mundo em regeneração. Também, em 1956, o Chico escreveu uma carta para o então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, João Gonçalves, que era grande amigo do Chico, ele que fora fundador da Casa Transitória de São Paulo, grande amigo do Chico. E, nesta carta, vocês podem lê-la no site A Bíblia do Caminho, Testamento Xavieriano. Ela consta da transcrição do livro, cujo título é Caderno de Mensagens. E lá, o Chico conversando, naturalmente, através do papel com o presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o senhor João Gonçalves, vai dizer a ele que, lembrando que a carta foi escrita em 1956 para 1957, Então, ele fala, daqui a 100 anos, ou seja, 2057, nós, como povo, já teremos sofrido um tanto mais, já teremos, a Terra já terá passado por sofrimentos coletivos que irão preparar os caminhos e que, com o avanço da ciência, nós estaríamos, daí a 100 anos, ou seja, 2057, mais preparados para ingressarmos na condição de uma vida mais pacífica, mais feliz, mais harmônica, uma vez que nossos ideais de espiritualidade estariam definitivamente incorporados no dia a dia dos cidadãos terráqueos. Então, vejam bem, graças a Deus, nós já passamos muitos anos desses 100 anos, quase 70 anos já se passaram, então, de modo que temos apenas pela frente 36 anos, não é muito tempo se a gente se lembrar da nossa própria existência, 36 anos voam, não é? É quase nada, né, Heraldi? É quase nada. Quase nada. Passam com a rapidez de um sonho, posso dizer isso a vocês, que isso é realidade. E a gente vai viver essas transformações, já estamos vivendo, não é? A pandemia do coronavírus faz parte desse processo, uma vez que, se estudarmos o último capítulo do último livro de Allan Kardec, que se chama A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo, no seu último capítulo, capítulo 18, cujo título é Sinais dos Tempos, Os Tempos São Chegados, Allan Kardec vai enfocar essa questão da transição planetária, vai falar coisas como, por exemplo, o processo de degredo dos espíritos retardatários, e que esse degredo se dá pelo outro subtítulo que Allan Kardec explica, chamado flagelos diversos. Então, que no ápice da transição planetária, a Terra viveria esses momentos chamados flagelos diversos. E Kardec cita, entre os flagelos diversos, ele cita, por exemplo, as inundações, ele cita os terremotos, os vulcões, ele cita as revoluções e guerras localizadas, e ele cita epidemias. Ora, pandemia nada mais é do que uma epidemia que é global. Então, tudo dentro do script de Jesus, que prepara-nos para o apocalipse de João Evangelista, que não é nada de fim do mundo, ao contrário, o apocalipse, na realidade, é justamente a consagração do evangelho do Cristo na face da Terra. Claro que nós estamos ainda muito longe disso, as pessoas confundem um pouco essa questão, viu, Everaldo? Acham que o mundo regenerado já vai ser o mundo feliz, né? Não, é isso. Não é isso, você falou tudo aí. Não é isso. O mundo em regeneração, a própria palavra já diz, em regeneração, quer dizer, é em processo de regenerar-se. Então, ele vai começar em 2057, mas ele vai durar 7 mil anos. Daí chegarmos no mundo feliz, né? Uma nova transição, né, Geraldine? que é a outra transição, que é a consagração do apocalipse, que é o reino dos céus estar presente na Terra entre os homens de boa vontade, uma vez que nesses 7 mil anos, que são 70 séculos, cada um de nós outros, se tivermos merecimento de aqui ficar, porque Jesus é muito claro a respeito disso. Ele disse assim, Bem-aventurados sois vós, os mansos e os pacíficos, porque herdarão a Terra. Olha só, ele não promete o reino dos céus, ele promete a Terra. Parece até um contrassenso. Se a gente não tem a chave da reencarnação, é um contrassenso. Não entende, né? Não entende, porque a pessoa vai pensar, mas uma vida só, eu vou morrer? Eu vou chegar no mundo espiritual? E Jesus está me prometendo a Terra, por quê? Porque a gente tem muitas vidas, a gente reencarna muitas vidas, não é? A Terra é regenerada também, né, Geraldine? Exato, e nós teremos, veja bem, não é para desanimar ninguém, ao contrário, eu vejo isso como uma animação. nós teremos 70 séculos para reencarnar aqui na Terra e fazer a evangelização de nós mesmos. Olha só, realizar em nós o evangelho de Jesus, a sabedoria da espiritualidade maior, conhecer todas as ciências. Veja que o desafio é muito grande, porque é isso que interessa. Para atingirmos a sabedoria, eu tenho que conhecer todas as ciências. Isso dá tempo de uma vida só? Impossível, né? Impossível. Então, eu vou precisar, sim, de 70 séculos para conhecer a medicina em profundidade, para conhecer a física, a astrofísica, física quântica, mecânica quântica em profundidade, para conhecer a engenharia em todos os seus setores, para conhecer a biologia, a bioquímica, enfim, todas as ciências relativas à vida orgânica, à química inorgânica. Eu tenho que conhecer tudo isso, eu tenho que conhecer sobre política, sobre sociologia, sobre economia, sobre espiritualidade, eu tenho que conhecer sobre todas as demonstrações da fé, todos os conhecimentos sobre a mediunidade, o intercâmbio mediúnico, a troca pensamental entre todos os seres do universo inteiro. Então, vejam bem, nós temos aí uma estrada ampla de desenvolvimento ético, moral, espiritual e cultural à nossa frente. E 70 séculos parece até pouco tempo. Para tudo isso? Não é para tudo isso? Para depois uma nova transição que vive mais... Ou seja, não para, é um caminho infinito, né? É o caminho de... É o degrau, é a escada de Jacó. Escada de Jacó, escada de Jacó, exatamente. É do Velho Testamento, que é um degrau após o outro e a escada é infinita, por quê? A evolução é infinita, não é? Para nós, seres humanos, Jesus está no topo da escada, para nós, mas para ele, não. Para ele, haverão de se desdobrar outros múltiplos degrais, ou degraus, como queiram, diante da sabedoria celestial dos que dirigem as galáxias, dos que dirigem os aglomerados de galáxias, dos que dirigem os multiversos, não é? Agora, isso nos escapa a cabeça, não dá para a gente pensar nisso. Nós temos que pensar mais com pé no chão, com chapéu com leite e pão de queijo na mesa, porque senão a gente fica doido. Deixa eu te fazer uma pergunta, Geraldo. Nós sabemos que o Chico, pela evolução espiritual dele, pelo alto grau de desapego material que ele possuía, ele tinha a mediunidade de pré-ciência. Sem dúvida. Como Allan Kardec nos explica, a mediunidade de pré-ciência. quem não conhece, viu, Everald, para quem está nos ouvindo e não conhece, a mediunidade de pré-ciência, que é a mediunidade de profecia, está descrita por Allan Kardec no capítulo 16 do seu último livro, A Gênesis, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Exatamente. Então, diante disso, você, como conviveu com ele, ele conversou, ele conversou com você, você com certeza conviveu com ele, teve muitas conversas com ele, mas o que ele falou para você sobre o Brasil, por exemplo, o que ele descerrou para você no campo espiritual, político, social, econômico, porque nós passamos uma longa estrada aí. É, desde que você... essa conversa, se eu for franco o suficiente, eu vou apanhar. Vamos jogar pedra na geni para não falar outra coisa, né? Então, eu só posso dizer a vocês o seguinte, em 1989, era um momento muito político, muito importante para a nação brasileira, porque nós iríamos eleger o primeiro presidente por eleições diretas. Um pouco antes disso, em 1988, já havia aquela movimentação, não é? E quem... os candidatos, basta ver a história, não vou citar nomes, mas o Chico tomou partido, sim, naquela época, fez campanha, sim, muita gente diz que o Chico não é político, o Chico era uma pessoa política para os amigos, inclusive tem um vídeo dele que eu já publiquei diversas vezes nos nossos portais e páginas de relacionamento social, no Facebook, no Instagram, o Chico falando, gente, a política faz parte da vida humana, não se pode demonizar a política. Nós temos que lembrar, por exemplo, o doutor Bezerra de Menezes foi deputado e ele é esse espírito maravilhoso que todos nós amamos, o espírito de luz, não é? Outro representante muito digno da política brasileira foi o deputado Freitas Nobre, a doutora Marlene Nobre, e que foi um deputado, inclusive constituinte, de grande representatividade no estado de São Paulo, e aliás o aeroporto de Congonhas, ele era espírita, convicto, fundador da Folha Espírita de São Paulo, fundador, junto com a doutora Marlene, das associações médico-espíritas do Brasil e do exterior, e grande amigo de Chico Xavier. Hoje, o aeroporto de Congonhas em São Paulo leva o nome dele, aeroporto deputado Freitas Nobre. Então, a política faz parte da vida humana. E o Chico, como todo ser humano, se envolveu, e assim, em política, claro, não de público, jamais do centro espírita, que as pessoas confundem isso. Acham que espírita não pode falar de política. Ora, gente, em que mundo vocês estão vivendo? se nós não podemos participar da vida política das nossas nações, o que eu estou fazendo aqui na Terra? Nós todos temos que procurar colaborar, sim, com o mundo melhor, colaborar com o entendimento, com a paz, com a justiça, com o amor, com os valores éticos e morais que nos pertencem como pátria do evangelho de Jesus, como coração do mundo, conforme foi revelado pela espiritualidade maior, através da psicografia de Chico Xavier, no excelente livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, em que o espírito de Humberto de Campos, no dizer do próprio Chico Xavier, não escreveu o livro, o livro não é de Humberto de Campos, Humberto de Campos transcreveu o livro, esse livro já existia nos anais da espiritualidade maior e ele copiou esses anais da história espiritual do Brasil através da psicografia de Chico Xavier, então, qualquer um de nós que queira conhecer o destino do Brasil no conserto das nações diante da transição planetária, diante do mundo regenerado do amanhã, tem obrigatoriamente de se mirar neste livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E tem um detalhe muito curioso que é o seguinte, logo na abertura do livro, quando se relata antes do descobrimento do Brasil que Jesus na companhia do Espírito de Léo veio fazer uma visita pessoalmente às Américas que eram ainda terras por serem descobertas por Cristóvão Colombo, por Pedro Álvares Cabral, que não haviam ainda aportado às nossas praias e às nossas florestas e praticamente habitavam aqui apenas os silvículas, quando Jesus mostra aquela grande extensão de terras que o velho mundo desconhecia, que a Europa desconhecia e aponta para as Américas e ele fala para Elio, que não era nem vontade dele, prestem atenção, ele diz assim, é da vontade de meu pai que está nos céus, ora, então é da vontade de Deus que para o sul das terras desse grande continente, ou seja, América do Sul, seja transplantada a árvore e do meu evangelho. E ele diz ainda, as injunções políticas nele terão papel secundário, porque antes de tudo essa região estará ligada ao meu coração e o sinal da cruz espelhado no cruzeiro, que é o cruzeiro do sul, será refletido na fraternidade legítima, no coração da gente que aqui habitará, no sinal da fraternidade, unindo todos os povos. E mais adiante ele ainda revela para Elio que a porção norte da América, quer dizer, na época não era América, porção norte do continente, será situado o cérebro da nova, do novo mundo, e coração e cérebro precisam estar trabalhando em sintonia. Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos da América do Norte precisam estar juntos. Isso é da vontade de Deus, não é da vontade de ninguém mais do que Deus. Segundo revelação do próprio Cristo, do próprio Jesus, transcrita dos anais da espiritualidade maior para a face da Terra em 1937, 1938, que se constitui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ora, então, minha gente, nós não podemos ter dúvida a respeito disso. O Brasil é sim a pátria do Evangelho, por vontade de Deus. Não é à toa que nós somos a maior nação católica do mundo. Não é à toa que nós somos a maior nação espírita do mundo. Não é à toa também que estamos nos tornando numa das maiores nações evangélicas do mundo. E não é à toa também que o sincretismo afro-brasileiro, trazendo as tradições culturais religiosas da África e fundindo-as com o cristianismo, tem adotado nas casas da Umbanda, no Brasil, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vejam, isto faz parte da alma brasileira. Isto faz parte do nosso destino. e nós temos que defender, sim, este patrimônio espiritual, moral e ético do Evangelho de Jesus, que está incrustado em nossas almas, na nossa fé genuína, na fé genuína desse povo bom e humilde de coração, que é o povo brasileiro, que, à custa de muitos sacrifícios, nos últimos cinco séculos, tem construído uma nação muito digna, apesar de todos os pesares, de todas as lutas e inglórias, de todas as corrupções, de todos os desvios lamentáveis, de todos os vilipêndios que ela tem sofrido. Então, voltando à sua pergunta, em 1989, o Chico previu para mim tudo que nós viveríamos a partir dali, o perigo que era o Brasil se entregar às doutrinas comunistas, o perigo que era essas mesmas doutrinas quererem no futuro do país, querer tirar Jesus, as práticas religiosas, a reverência a nosso Senhor Jesus Cristo de nossas tradições, que se isso ocorresse, seríamos todos perseguidos, que se isso ocorresse, até mesmo as reuniões espíritas seriam proibidas e perseguidas, que nós viveríamos uma época de trevas em que as reuniões cristãs, sejam católicas, protestantes ou espíritas, seriam realizadas como na Roma antiga, debaixo das catacumbas, e que isso não poderia ocorrer de forma alguma, que Jesus não ia permitir isso, e que por isso mesmo, Chico vai previu para mim os últimos de 1989 até 31 anos depois, tudo o que aconteceu, tudo o que aconteceu, os partidos políticos vencedores, as corrupções, quem seria preso ou deixaria de ser preso, tudo aconteceu, a virada dos últimos anos, tudo isso foi previsto por Chico Xavier. Agora, não vou entrar em detalhes, porque daqui a pouco vão me atirar pedra, eu não estou nem um pouco preocupado comigo, eu acho que para mim basta a palavra de Chico Xavier, e para mim basta a previsão que ele fez, que o Brasil seria, sim, defendido por Jesus para cumprir o seu destino, o destino que lhe foi confiado por ordem de Deus, nosso Pai, para que ele tivesse no futuro da humanidade regenerada um papel preponderante de espiritualização dos povos, porque esta é a nossa missão, a nossa missão é mostrar ao mundo a mediunidade com Jesus e o Espiritismo, mostrar ao mundo que a vida continua, que existem planos de vida espirituais depois da morte do corpo, é nossa missão, sim, mostrar que o materialismo e o materialismo histórico está fadado ao fracasso, porque o paradigma da nova civilização regenerada do futuro, a civilização que vigirá na Terra a partir de 2057, é o paradigma da espiritualidade. É a espiritualidade que vai pelas mãos da ciência, que veio com a missão de provar todos os postulados espíritas cristãos da agora para frente, os postulados de que a morte do corpo físico não encerra a vida, que a alma sobrevive após a desencarnação, que o Espírito vive em planos de vida em dimensões diferentes da dimensão terrestre, que eles podem, sim, se comunicar conosco, podem, sim, nos influenciar e que esta comunicação, através do pensamento, se dá o nome de mediunidade e que nós, por nossa vez, podemos, sim, nos comunicar com todos os seres do universo através da força do pensamento. Também é a ciência quem vai nos provar a palingenesia, às vidas sucessivas, à reencarnação, à realidade do ser imortal que vai se aperfeiçoando ao longo das vidas sucessivas. E é também a ciência, nos próximos anos, que irá provar a existência de civilizações extraterrestres, a maioria delas muito mais avançadas do que nós e que, segundo o próprio Chico Xavier, no programa Pinga Fogo, disse, nós, então, compreenderemos que não somos o único mundo criado por Deus e que fazemos parte de uma família universal. Então, vejam bem, os desafios são imensos, mas, por isso mesmo, os benefícios, as conquistas, também serão maravilhosas. E é por isso que devemos todos manter o Espírito cheio de esperança, cheio de vivacidade, cheio de curiosidade para descortinar os novos conhecimentos que virão pelas mãos dos cientistas, que no dizer de Emmanuel, no prefácio do livro Missionários da Luz, se converterão enfim, em sacerdotes do Espírito, demonstrando-nos a realidade de que a matéria não existe. Maravilha. Geraldinho, uma outra questão que eu tenho aqui também, juntando, esse momento de pandemia, pandemia em si, que você já nos disse que tem tudo a ver com aquela data limite, seria aquela Allan Kardec, ele diz ali na Gênesis que todo período de transformação ele é precedido por uma crise e que depois tem a banal uma era de progresso moral e intelectual sempre vem através dela. então, pegando a pandemia que é uma crise planetária, esse momento de pandemia, o que é que Chico revelou a você sobre o futuro do Brasil pós-pandemia, depois dessa crise, o que é que nos aguarda? Olha, especificamente do pós-pandemia, ele não disse, mas a gente tem que unir a fala dele a respeito da data limite com aquela fala que ele deu em programa televisivo com a Hebe Camargo, que vocês todos recuperam aí no YouTube, em que ele prevê o seguinte, a questão da Hebe Camargo fala com ele sobre a terceira guerra mundial, se ela viria, porque pairava sobre nós essa profecia de que viria uma terceira guerra mundial, e o Chico concorda com ela, que estava sob as nossas cabeças essa, de fato, essa profecia, mas que isso tinha uma razão de ser, porque nos milênios anteriores, nós vínhamos guerreando, matando uns aos outros, invadindo cidades, dilapidando patrimônios, fazendo saques, pirataria, matando mulheres, crianças, idosos, escravizando os vencidos, então, que nós tínhamos débitos coletivos muito grandes, ele cita a guerra das cruzadas, que em nome do Cristo invadiu o mundo muçulmano durante quase cinco séculos, ele cita também a questão da inquisição da igreja católica, que perseguia todos aqueles que não concordavam com os arbítrios de Roma, do papado, ele cita a guerra dos cem anos, que durou 127 anos entre a Inglaterra e a França, e por fim ele chega no século XX com as guerras mundiais, então ele diz para Ed Camargo, não resta dúvida que nós temos nesse carma, o carma é nosso, agora, se a gente não pode pedir a Jesus que nos livre desse carma, porque é a nossa dívida, nós podemos sim pedir a Jesus que o pagamento desse carma venha pelo mínimo de dores, olha só, a sabedoria do Chico, e a misericórdia divina, né? A misericórdia divina, e como nós vencemos o grande teste, graças a Deus, o grande teste que o Chico não me revela é justamente o período de 50 anos que ele vai falar no programa Pinga Fogo, que para mim ele revela que o início desse período se deu em 1969, portanto, terminou-se em julho de 2019, nesse período de 50 anos nós não podíamos entrar numa conflagração nuclear que acabaria por destruir dois terços da vida planetária, que isso era inaceitável, que se isso ocorresse, nós levaríamos 900 anos só para reconstruir o que foi destruído, e isso não aconteceu, graças a Deus pela primeira vez na era pós-Kardec se nós pegarmos os três períodos de 50 anos depois da morte de Kardec, no primeiro período teve Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, no segundo período teve outra Guerra Mundial, que é a Segunda Guerra Mundial, mas no terceiro período não, nós conseguimos a trancos e barrancos nos suportar uns aos outros como nações, apesar das nossas diferenças, mudanças, porque note bem, o Chico fala muito claro no programa Pinga Fogo, 50 anos atrás, ele não fala se nós nos amarmos uns aos outros, não, ele fala se as nossas nações conseguirem se suportar umas às outras, então não é uma coisa impossível, não é? Não está pedindo muito, não é, Gerardo? Não está pedindo muito, e trazendo essa realidade para o Brasil de hoje, nós sabemos que o Brasil, como todo mundo, viu gente, isso não é privilégio do Brasil, nem demérito do Brasil, todas as nações do mundo vivem isso, os Estados Unidos vivem isso, o Canadá vive isso, a França vive isso, a Itália vive isso, a Espanha vive isso, todas as grandes nações vivem isso, as guerras ideológicas, não é? E nós estamos em plena guerra ideológica no Brasil, ou seja, se a gente conseguisse suportar uns aos outros, nós podemos ser diferentes, ninguém, nenhum de nós pode ter a presunção de achar que num mundo como o nosso nós vamos ter uniformidade de pensamento, uniformidade de sentimento, uniformidade de compreensão sobre a vida, sobre a política, sobre os movimentos sociais, sobre a economia, sobre a espiritualidade, sobre a religião, mesmo sobre a ciência, não é? Até os próprios cientistas divergem, quer dizer, nós não temos ainda, estamos muito longe dessa condição de uniformidade pacífica dos conhecimentos, nós somos pessoas distintas, diferentes, temos opiniões distintas, sim, temos opiniões do campo político, ideológico, social, econômico, por que, gente? Porque nossas vivências são distintas, nós temos, cada um de nós, uma experiência única, completamente diversa uns dos outros, e é claro que nós vamos basear as nossas escolhas, e nesse processo de escolha, nós estamos exercitando o nosso livre-arbítrio, estamos exercitando a nossa tolerância, estamos exercitando a nossa paciência, não é assim? Para quê? Para que nós possamos cultivar o terreno do nosso coração, para que floresça nele e dê frutos em nossas almas, ao amor, ao amor crístico, ao amor de uns pelos outros, sem exigências, conforme Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. então esse é um processo que está em andamento e nós não podemos achar que todos devem pensar como nós, que todos devem concordar como nós, conosco, porque isso é utopia, nós temos que aprender a respeitar as diferenças, nós temos que aprender a reconhecer que nós não temos todo o saber, que nós não temos todo o conhecimento, que nós não temos toda a verdade, porque a verdade, ela na realidade é a união de vários pontos de vista, porque eu, Geraldinho, tenho a minha verdade, porque eu olho o mundo de acordo com o meu ponto de vista, não é? Mas você aí, Everaldo, você vai olhar de acordo com o seu ponto de vista, sua experiência de vida, os seus conhecimentos adquiridos, as suas vivências também, na família, no trabalho, na profissão, enfim, e a verdade é o que? É justamente não a vista de um ponto, mas a soma de pontos de vista, de ângulos diferentes, fazendo com que possamos ver o inglês a gente chama de The Great Picture, o grande retrato. E isso a gente só vai ter com a experiência e com a bênção do tempo. E é preciso a gente reconhecer isso, porque isso faz parte do nosso amadurecimento moral, o amadurecimento ético, o amadurecimento espiritual. Não basta ter só cultura, não basta ter só inteligência e também não basta ter só sentimento. A nossa evolução se dá por todos esses ângulos, por todas essas asas do conhecimento e do amor. E é por isso que a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, conviver em sociedade. Significa que devemos respeitar a opinião alheia, a diferente da nossa opinião. Significa destruir os muros de separatividade. Nós não podemos entrar no discurso da separatividade, do eles contra nós ou de nós contra eles, porque isso não existe, nós somos irmãos uns dos outros, filhos do mesmo pai, não é? Embora algumas doutrinas materialistas tenham isso como projeto, não é? Separando-nos, separando-nos por cor de pele, separando-nos por idade, separando-nos por gênero de expressão sexual, separando-nos por cultura, por classe social, nada disso importa. Nós todos somos irmãos. E o cristão, genuinamente cristão, que conhece a palavra de Jesus, sabe disso. Ele não pode cair nessa armadilha de querer separar o mundo por locais estanques de vitimização ou de pretensas lutas sociais que não levam a nada. A única construção é a construção da unidade na diversidade. nós precisamos aprender a conviver em sociedade com os diferentes, com respeito mútuo, respeito mútuo, não é querer que o outro pense como eu penso. Eu me assusto, às vezes, com pessoas que entram nas minhas redes sociais pessoais para ditar para mim o que eu devo postar ou deixar de postar. Isso é uma violência. Ninguém tem o direito de entrar na sua casa e ordenar como deve ser a sua decoração da sua casa, do seu lar. Não é assim? Cada um pode, naturalmente, ter a liberdade de decorar a sua casa a seu modo, escolher os quadros para pendurar na parede, de acordo com o seu próprio gosto, mas no seu lar, no lar alheio, não. Isso é falta de respeito. E hoje, infelizmente, as redes sociais, muita gente está faltando com respeito, porque acha que tem o direito de entrar na sua casa, que é o seu lar virtual, e ditar para você o que você deve ou não falar ou deve ou não postar. Então, vamos aprender a respeitar o espaço público do outro. Isso também é democracia, isso também é cristianismo, isso também é respeito. Excelente, Geraldinho. Deixo uma outra questão também aqui. Eu quero traçar um paralelo. Ali no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, obra fantástica, Emmanuel, ele fala que sob a Europa está ali pendente como uma espada, fruto dos equívocos de milênios do continente europeu. e, por outro lado, o nosso país apresenta recursos naturais inigualáveis. A fartura, a quantidade de água que nós temos aqui, a vastidão das terras, a riqueza das nossas terras, a fertilidade do nosso solo. e nós abrigaríamos tranquilamente aqui um bilhão de pessoas no nosso solo. E Emmanuel fala isso aqui. Até mais. Até mais. Com a produtividade que nós temos hoje. a China tem um tamanho um pouco maior do que o Brasil e abriga um bilhão e oitocentos milhões de habitantes. Exatamente. E o próprio Emmanuel fala que o Brasil asilaria, deixa bem, a palavra que ele usou, o verbo é asilar, asilaria tranquilamente novecentos milhões de pessoas. Exato. Você acredita que o Brasil poderá receber no futuro vastidões de populações de outras nações que, porventura, poderão enfrentar ali algum tipo de dificuldade fruto dos milênios de equívocos e que, de repente, serão obrigados a migrar? O Chico conversou com você sobre isso, alguma coisa? Porque nas obras de Emmanuel ele deixou isso claro e isso foi depois da Segunda Guerra, ou seja, não estava falando daquele momento ali. Você veja que as pessoas precisam estudar mais a obra de Chico Xavier. A maioria dos espíritas não está cumprindo com o dever de casa. Por quê? Os espíritos já fizeram o trabalho deles. Com Allan Kardec na França, deixaram 33 obras. Se a gente contar cada cada ano da revista Espírita um livro. Com o Chico Xavier, que é o mesmo espírito reencarnado, deixaram até hoje 535 obras de suas várias faculdades mediúnicas. E o que a gente está fazendo com esse legado, com esse tesouro? Aliás, diga-se de passagem, no dia 6, segunda-feira, a última, o presidente da República, Jair Bolsonaro, presidente Bolsonaro, assinou a lei otorgando a Chico Xavier, ao cidadão Francisco Cândido Xavier, o título de herói da pátria. É, isso é fantástico mesmo. Então, isso é fantástico o Chico Xavier ser reconhecido como um dos heróis estará o nome dele no panteão dos heróis da pátria, heróis e heroínas da pátria, que se chama Presidente Tancredo Neves, na Praça dos Três Poderes em Brasília, desde agora o dia 7 de setembro, que a lei foi assinada dia 6 de setembro. Então, bastante significativa, né? No dia 7 de setembro de 2021, Chico Xavier, 20 anos depois da sua desencarnação, quase 20 anos, né? Foi 2002, 19 anos depois, é reconhecido finalmente como um herói da pátria. Isso é muito importante, que mostra também a ascendência espiritual da pátria brasileira. A ascendência mesmo do Brasil como coração do mundo e pátria do evangelho de Jesus. E a partir daí, nós vamos pensar exatamente o seguinte, Emmanuel vai escrever diversas mensagens sobre transição planetária, sobre o Apocalipse de João. O Marco Paulo Denutti de Espírito, lá do nosso grupo Espírito a Saber Amar, ele fez uma pesquisa ampla descortinando e os 75 livros de Emmanuel, publicou já dois livros, o primeiro chama-se Apocalipse segundo o Espiritismo, que foi publicado em dezembro, novembro de 2017, e o último ano passado, durante a pandemia, chamado Apocalipse no ápice da transição planetária, o Espiritismo, não, desculpa, o Apocalipse, o Espiritismo no centro da revelação. E ele vai compulsar os livros de Emmanuel, de Humberto de Campos, de André Luiz, e vai encontrar trechos fantásticos de revelações espirituais de Emmanuel. Uma delas, o Everald citou aí, que é no caminho da luz, quando Emmanuel prevê que a Europa, em algum momento do futuro, será destruída. Está lá. Isso não é catastrofismo nosso, e nem nós estamos sendo temerários em afirmar isso. Foi afirmado pelo Espírito de Emmanuel. E que ela, finalmente, entregaria às Américas o destino da condução do mundo na época da regeneração planetária. Em outra ocasião, um grupo de mais de 50 espíritas da cidade de Curitiba vai visitar Chico Xavier em 1957, em Pedro Leopoldo. E eles vão fazer uma série de questões ao Chico que Emmanuel responde. Numa delas, Emmanuel é claro, o Brasil, é o trecho que o Everald citou, o Brasil, com 400 e poucos anos de sua evolução histórica, tem condições de asilar um contingente de 900 milhões de novos habitantes. E nossa evolução quase que não saiu ainda das faixas litorâneas. Veja bem, se nós pegarmos todos os estados brasileiros, quase todos eles, as capitais ficam no Oceano Atlântico. Não é assim? pouquíssimos são os estados cuja capital não está, se não está diretamente no Oceano, que não esteja aí, como São Paulo, a menos de 100 quilômetros da costa. Minas Gerais, exceção, Goiás, Mato Grosso, mas o resto do Brasil inteiro nós temos essa realidade. E o Emmanuel disse, diante do futuro, nós temos um grande desafio para que essas terras sejam produtivas, para que elas sejam habitadas. Agora, o verbo que ele utilizou, muito bem lembrado aí por você, é asilar. O que é asilar? É dar asilo. Ora, você dá asilo a quem é refugiado, seja refugiado de guerra, seja refugiado de perseguição política e ideológica, seja refugiado por questão também de pandemia. Climática, pode ser, né? Climática. E, o mais importante, que eu acredito que vai acontecer. Nós ainda temos o desafio, isso foi previsto por Chico Xavier, não somente para mim, mas para outros amigos, eu cito aqui Dona Suzana Maia Mozinho, que nos relatou isso com detalhes, a mim, ao Carlos Malabi, a Jussara Malabi, que ouviu dela, a outras pessoas, como, por exemplo, Carlos Baccelli e a esposa dele, Márcia Baccelli, de Uberaba, que ouviram do Chico Xavier sobre a questão, inclusive escrito, o Chico escreve cartas, está no livro, inclusive, que nós publicamos, das cartas do Chico ao Carlos Baccelli, que é o livro Chico Xavier, o médium dos pés descalços. Estudem esse livro, lá tem previsão extraordinária sobre a Amazônia, sobre o interesse das nações europeias e dos Estados Unidos na Amazônia, não por questão de proteção de floresta, não, porque isso é conversa fiada, é para tomar conta das nossas riquezas. O Chico fala lá, claramente, do movimento internacional para tomar a Amazônia do Brasil e com um viés muito mais econômico do que de proteção de florestas. Então, para mim, o Chico vai dizer que nós vamos, sim, viver um momento próximo ainda nos próximos anos que grandes desastres naturais ocorrerão nos oceanos, o Oceano Atlântico, no Oceano Pacífico, no Oceano Índico, que provavelmente trará, especialmente para a Europa e para a Ásia, consequências devastadoras. E, neste momento da nossa evolução ainda futura, nós seremos obrigados a receber, sim, até 900 milhões de novos habitantes. Quem duvidar disso pode ouvir o próprio Chico Xavier fazendo uma palestra, aliás, o Chico raramente fazia palestra, mas essa ele pediu para ser gravada. Na visita que ele faz em 1993 ao Grupo Espírita Perseverança de São Paulo e, recepcionado lá pela dirigente do grupo, ele acaba fazendo uma palestra de 22 minutos, uma palestra magistral, em que ele prevê esse futuro do Brasil. Tem ela no YouTube, Geraldinho? Tem, tem ela no YouTube, tem ela no portal Saber Espiritismo, no Facebook, nós a publicamos recentemente, é o Facebook do portal Saber Espiritismo, Grupo Espírita Saber Amar, tem também no Facebook da Casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo, tem também no YouTube do portal Saber Espiritismo, e o Chico fala exatamente isso, olha, até agora o Brasil foi preservado, tendo em vista as nossas ascendências espirituais, mas até agora nós temos aprendido o Evangelho de Jesus, mas chegará o momento que nós seremos forçados a exemplificar o Evangelho de Jesus, para talvez receber irmãos de outras terras, olha só, isso o Chico fala claramente em 1993, para mim ele disse, talvez venhamos a receber a invasão militarizada dos outros povos que desesperados com a destruição das suas nações por eventos cataclísmicos venham ocupar o nosso Brasil, ele ainda fez assim, fez assim, uma cruz e nesse momento pode ser que o Brasil seja dividido em quatro outras nações, cada uma delas sendo ocupada por povos diferentes, ele cita por exemplo que a Amazônia junto com o norte da América do Sul seria ocupada pelos americanos do norte, canadenses e mexicanos que o nordeste do Brasil seria ocupado pelos eslavos, russos, poloneses, ucranianos, esse pessoal, que o oeste, o centro-oeste do Brasil seria ocupado pelos amarelos, pelos chineses, japoneses e coreanos, junto com a Bolívia, o Peru, o Equador e que o sul do Brasil junto com o Uruguai, a Argentina e o Chile seria ocupado pelos europeus e veja, então o Brasil seria reduzido ao sudeste, segundo Chico Xavier, ao sudeste mais algum pedaço de Goiás e de Brasília. Ora, nós seremos talvez humilhados em nossa nacionalidade, segundo Chico Xavier, mas aí é que deveremos demonstrar aos povos invasores, talvez, a nossa fraternidade, o nosso conhecimento do Evangelho de Jesus, que muitos deles desconsideraram nos últimos séculos, muitos deles se entregaram ao materialismo, as suas nações de hoje são essencialmente materialistas, a religião tem pouca ou quase nenhuma presença, não é assim? E talvez o Brasil venha cumprir a sua destinação de coração do mundo e pátria do Evangelho unindo aqui no nosso solo os povos de variada procedência, para que aqui se confraternizem, talvez sobrecarregados na dor, sobrecarregados pelo degredo, pela saudade das terras distantes, muitas delas destruídas, quem sabe, mas com a chance de reconstruírem a sua vida aqui, no solo abençoado do coração do mundo, que será sim a pátria do Evangelho, porque é vontade de Deus nosso Pai e contra a vontade de Deus não existe má vontade humana que possa se interpor. Excelente, Geraldinho. Aguardemos, né? Geraldinho, e com relação aos avanços científicos? Eu sei que alguma coisa o Chico deve ter conversado com você, mas você também é muito ligado nessa área. O que você pode nos falar dessa revolução científica que nos aguarda aí? Essa revolução científica, desculpa. Essa revolução científica, esse avanço da internet de 5G, tantas coisas estão... Nós estamos, a pandemia, muita gente gosta de olhar o lado das catástrofes só pelo lado negativo. Se você ligar a televisão, dá vontade até de deitar no túmulo de tanta tristeza, né? Mas o melhor que a gente tem a fazer é desligar todas as televisões atualmente, porque elas só dão notícia ruim. Então, nós temos que buscar a ferramenta do conhecimento superior através da internet, que ela é livre, né? E buscar grupos de estudo, lives, buscar o aperfeiçoamento profissional, conhecer as coisas que estão acontecendo hoje, que não são capa de revista, não são manchete de jornal, e não estão nos telejornais. Não é? Deixa o lixo para fora da sua casa mental e vá procurar conhecimento. nenhum de nós está vedado, está impedido de procurar o conhecimento hoje em dia, porque basta uma conexão com a internet e você tem acesso ao conhecimento. Agora, é preciso saber buscar, saber procurar. Então, eu recomendo a vocês que vejam, procurem sempre ver pela internet o lado bom das coisas, que já está acontecendo. A pandemia, por exemplo, do coronavírus, trouxe muito sofrimento? Trouxe. Mas ela está trazendo avanços inimagináveis para a ciência humana. Avanços no campo da tecnologia que foi apressada a toque de caixa, não é? Da interconexão entre os nossos aparelhos, o surgimento, um investimento maciço de grandes investidores na chamada a internet das coisas, que é a nova internet, com velocidade mil vezes mais rápida do que essa que nós conhecemos hoje, que vai unir não somente os nossos tablets, celulares e microcomputadores, mas vai unir todos os nossos aparelhos, os nossos automóveis, os nossos aviões, os nossos trens, os nossos ônibus, a nossa geladeira, tudo, a nossa casa, será tudo inteligente, interligado, os aparelhos conversarão entre si por inteligência artificial, tudo isso é realidade, a robótica, a inteligência artificial, a internet 5G, 6G, o Starlink, que é a ligação da internet via satélite, sem precisar das companhias telefônicas, não é? A gente vai poder ligar, eu, por exemplo, já me inscrevi no Starlink do Tesla, basta você se inscrever, você paga uma taxa só de inscrição e você pode, dentro de poucos meses, começar a se conectar com uma internet super rápida, que vai estar ligando os seus aparelhos diretamente ao satélite do Starlink. E também essa nova revolução industrial, nós podemos dizer que nós já estamos vivendo a quarta revolução industrial, a mais poderosa revolução industrial da história da humanidade, que vai desobrigar os homens e as mulheres do trabalho mais rude com a natureza, com a indústria, com a mineração, porque tudo isso vai ser feito através de robôs, de máquinas inteligentes, de inteligência artificial, da robótica. E nós teremos mais tempo para a cultura, teremos mais tempo para a espiritualidade, teremos mais tempo para nos socorrermos uns aos outros nas tarefas da fraternidade legítima, da solidariedade cristãs, teremos mais tempo para buscar o conhecimento espiritual superior, a sabedoria, o aperfeiçoamento profissional, vejam bem, isso tudo vai acontecer, gente, já está acontecendo, por exemplo, nós temos uma grande revolução no mundo, é a indústria da chamada impressão 3D, 4D, 5D, que são impressoras gigantes, tem várias empresas que trabalham com isso, a Stratasys é uma delas, a 3D Systems é outra, a Materialize na Europa é outra, que já estão fazendo, minha gente, automóveis, ônibus, partes, todas as partes de satélites, de foguetes, os carros do futuro estão sendo projetados para serem construídos por essas máquinas, inclusive na medicina, nós teremos, já estamos tendo condição de construir órgãos humanos pelas impressoras 3D, não é? Então, uma nova revolução, no campo da medicina, o Chico vai me dizer, nós haveremos conseguir a cura de todas as doenças, e é o que estamos caminhando para conseguir, com a revolução genômica, a revolução protoenômica, a revolução também das edições dos genes, as empresas que estão explodindo hoje na Bolsa de Nova York, todas elas trabalham com isso, com o genoma humano, com a edição dos genes defeituosos, através da edição do gene defeituoso, você vai curar as doenças, e eu cito várias delas, porque eu acompanho isso, eu tenho recebido informes científicos dessas empresas de pesquisa no campo genômico, no campo da edição de genes, no campo da biotecnologia, então é um mundo novo que está se abrindo diante de nossos olhos agora, não é para daqui a dez anos, não, é agora, isso já está acontecendo, e por isso que nós temos que nos maravilhar sim com o mundo novo, esquecer esse pessimismo, esse lixo que virou a televisão ultimamente, os jornais e as revistas, e buscar o que é perene para a nossa vida, que é o conhecimento, que é a busca da cultura, é o aperfeiçoamento interior, cada um de nós pode fazer isso, aos jovens, por exemplo, eu conclamo, dentro de cinco anos, mais da metade das ocupações profissionais não existem hoje, serão tarefas que hoje não existem, mas que daqui a cinco anos ocuparão 50% dos empregos no mundo, a previsão desse boom econômico, dessa nova revolução industrial, e muitos chamam de quarta revolução industrial, outros chamam de América 2.0, ou mundo 2.0, ou até mesmo 3.0, é uma geração de renda da ordem de 57 trilhões de dólares, e nós não podemos ficar à margem disso, o Brasil não pode ficar à margem disso, o Brasil tem que caminhar, tem que evoluir, tem que abrir as suas fronteiras, para se integrar com quem? Com a América do Norte, que é o grande, a grande locomotiva do mundo, não é? Para receber, sim, investimentos, trocar experiências, e poder produzir aqui essas novas tecnologias, 5G, 6G, as baterias elétricas, a energia solar, o Brasil é um país tropical, nós podemos produzir toda a energia através do sol, que nos favorece quase que 12 meses por ano, também os veículos que vão deixar cada vez mais de precisar de fósseis, de combustíveis fósseis, para se utilizar de baterias elétricas, baterias de lítio, baterias de grafeno, baterias de materiais de terras raras, de vanádio, que estão explodindo pelo mundo, não é? Há alguns estados americanos, por exemplo, que já proíbem que no ano 2030 se tenha veículos com combustível fóssil transitando. E o Brasil não pode ficar à margem disso, nós precisamos nos integrar ao mundo regenerado do amanhã, porque esse mundo que vai dar mais riqueza, esse mundo que vai dar mais proteção também à nossa natureza, porque ele vai ser menos predatório, vai respeitar mais também a vida animal, nós temos que pesquisar, por exemplo, a questão alimentícia, deixar de apenas nos fiar na matança dos nossos irmãos animais para benefício próprio do nosso consumo, das nossas mesas fartas, não é? Temos que substituir, sim, a carne, temos que substituir todos os derivados da vida animal, porque esses nossos irmãos menores sofrem horrores nas nossas mãos, e no mundo regenerado de amanhã, isso não pode continuar acontecendo, isso é um desrespeito à natureza, que a maioria de nós bate no peito e fala assim, ah, vamos defender a ecologia, mas está esperando por ele um churrasco no sábado, não é? Ora, 60% do nosso campo é justamente desmatado para quê? Para abrigar o rebanho que será abatido para o nosso próprio consumo. Então, nós temos que ter mais sinceridade, se queremos preservar a natureza, então vamos deixar, sim, de comer carne, de matar os nossos peixes, nos rios, nos oceanos, a matança de peixes, minha gente, nos oceanos, chegou a um ponto crítico. Existe um documentário que os senhores podem ver no Netflix, se não me engano, no Now também, que é horrendo, mostrando as atrocidades que os navios pesqueiros do mundo inteiro fazem no solo dos nossos oceanos, acabando com a vida marinha e que essa situação é insustentável. Então, não venha me dizer que eu parei de comer carne e vou comer peixe, que é trocar seis por meia dúzia. A gente tem que procurar novas formas de alimentação, de consumo, de recursos, que a própria... Nós avançamos tanto em ciência, o Chico previu para mim, por exemplo, que nessa virada de transição planetária, nós vamos descobrir uma fonte inesgotável de proteínas e recursos alimentícios nas algas marinhas. Então, vamos pesquisar. Alguns pesquisadores já, inclusive, entraram em contato comigo, porque já viram eu falando isso em outras lives, e confirmando que essas pesquisas já existem. Vejam bem, coisa que Chico Xavier falava na década de 80, está se materializando hoje. Então, para que a gente tenha resultados, nós temos que sair do discurso, porque eu já vi muito discurso de politicamente correto, mas que, na prática, é outra história. não adianta nada você ficar na sua casa comendo o seu churrasco, tomando a sua cerveja, fumando o seu cigarro e falando em ecologia. Isso é um contrassenso, é a negação do próprio discurso, são discursos vazios. Nós temos que mudar nas atitudes, e as atitudes se mudam com o conhecimento. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos pesquisar. Há muito para ser pesquisado, há muito para ser alcançado. Então, que trabalhemos juntos, sim, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas opiniões distintas, mas nós precisamos trabalhar juntos para a construção de um mundo mais feliz, mais respeitoso, mais justo, não somente conosco, mas principalmente com os animais, nossos irmãos menores. Excelente, meu amigo. Geraldinho, só mais, já chegando próximo do nosso encerramento, mas eu queria mais uma questão só para você. São duas questões, tá? não sei se o Chico falou alguma coisa sobre isso, sobre um... a volta de Dom Pedro II no Brasil. Falou comigo. Seria um governador por volta de meados desse século. É, ele falou que Dom Pedro II será, por volta de 2050, o melhor presidente da história do Brasil. Maravilha. E provavelmente já deve estar se dirigindo à carne, não é? Porque nós já estamos em 2021, quer dizer, de hoje até lá são mais 30 anos, 30 e poucos anos, então, ele provavelmente já está assumindo nova encarnação. ou seja, depois de você conviver com o Chico após tudo que ele revelou para você, essa oportunidade maravilhosa que você teve, você é otimista com relação ao nosso país, com certeza, né? Não tenha dúvida, estou muito otimista, volto a dizer, os problemas existem, sempre existiram e sempre foram superados. essa é a verdade. A gente não pode deixar que o calor da hora, ou o negativismo, o pessimismo, esse lixo que se joga nas nossas mentes através dos canais, da televisão, das manchetes de jornal ou revistas, nós temos que jogar isso no lixo. A verdade é essa. A humanidade não precisa desse lixo. Nós temos hoje acesso a informações dignas, a conhecimentos superiores, nós temos acesso através da internet a pesquisas de valor, né? A descortínios extraordinários no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo mesmo da religiosidade. nós, como espíritas, nós nunca tivemos tanta chance como agora, e isso só veio depois da pandemia. A gente tinha começado timidamente, não é? Antes da pandemia. Mas a verdade é que a doutrina de espírito se tornou multimídia depois da pandemia. Nós não usávamos o recurso, Geraldine? Nós usávamos o recurso, não sabíamos usar por preguiça ou comodismo, e eu me incluo nisso, eu já usava, mas bem menos, dependia de outras pessoas. Hoje em dia, nós temos tantas plataformas de comunicação online, que é, como essa que nós estamos utilizando hoje, que é ao vivo, que não depende de gasto nenhum, não depende de viagem, antigamente a gente tinha que sair para viajar, pegar um avião, às vezes gastar dinheiro com transporte, com alimentação, com hotel, sacrificando a nossa convivência na família. Hoje a gente não precisa fazer isso, basta a gente até o horário de uma live, como essa, de uma hora, nós estamos agora chegando a uma hora e vinte e cinco, olha só, quanta coisa foi falada aqui em uma hora e vinte e cinco? Você sabe que nós estamos pensando, vamos colocar em prática em nossa casa, esse um tipo de voltarmos às reuniões presenciais, que eu acho que isso é importante, a gente também não pode negligenciar isso e achar que vai ser tudo online, né? Eu acho que agora, a partir de outubro, como todo mundo vai ser retornado, cada vez mais devemos voltar, mas não podemos deixar essa porta que nós abrimos... Exatamente. E sabe o que nós estamos pensando, Gerardinho? Fazer, por exemplo, um palestrante de fora, nós projetarmos ele numa tela online, as pessoas ali assistindo a palestra, interagindo com ele, finalizando o trabalho, vai para os passes, vai para o... Então, nós estamos pensando nisso, porque... Eu queria dizer, Everaldo, que antes da pandemia, eu sempre viajei muito em nome da doutrina, falando na Europa, nos Estados Unidos, sobre a doutrina. Antes da pandemia, isso já era uma realidade nos Estados Unidos. Os centros espíritas de lá já estavam, todos eles, capacitados para isso e faziam isso antes da pandemia. No Brasil, que não. Então, de certa forma, a pandemia nos forçou a esse avanço para mostrar que a tecnologia é simples, não depende de muita coisa e que nós, em comum, acordo, cada um colaborando com um pouquinho, podemos fazer isso. E a internet das coisas, com essa 5G que vem agora, você imaginou? E outra coisa, outro benefício da internet, criando sites, naturalmente, no YouTube ou em outras plataformas, a palestra fica lá, a live fica lá e pode ser acessada anos e anos a fim. Milhares poderão ter ação. Milhares e milhares de vezes. Então, isso é mais uma materialização da profecia do Chico Xavier, quando ele me falou na década de 80, chegará um dia que a doutrina será divulgada em multimídia. Olha que coisa. E nem sei... Em 80, hein? A gente nem sabe... Em 80, hein? Ele me perguntou o que é isso, Sra. Eu disse, eu sei lá, Chico. Deve ser, eu posso sacar aqui para você que deve ser a união de todas as mídias, mas eu não sei o que é. A gente não tinha internet, a gente não tinha celular, a gente não tinha tablet, né? Muito menos... Não tinha nada. Não tinha nada. E, no entanto, os Espíritos já falavam com o Chico isso em meados da década de 80. Gerardinho, é assim, eu fico imaginando e eu acredito que você deva se perguntar a você também hoje, depois desse tempo todo, você já mais amadurecido. Quanta coisa... Você não poderia ter perguntado por esse tempo? Não, nem fala, não, porque aí a consciência... Você não fica, você não se pega pensando nisso? Eu pensava, eu tinha 20 e poucos anos quando eu conheci... Você é jovem demais. Quando eu conheci o Chico, eu tinha 19. Quando eu passei a conviver intimamente com ele, que foi em 80 e... Deixa eu pensar aqui, 83, eu já tinha 21. 20... É, 21 anos. Então, os meus 20 anos, 30 anos, ainda é muito novo, né? Sim. e a gente tinha um respeito tão grande para ele que às vezes a gente ia daqui para Uberaba para encontrar com ele com mil perguntas na cabeça. Mas chegava lá e a gente ficava bobo porque o respeito era tão grande e a presença moral dele era tão forte que você não tinha coragem de fazer muita pergunta, não. Não é? Porque o Chico era o grande comandante da doutrina espírita, né? Era o próprio Kardec reencarnado ali, o comandante em chefe da doutrina. Todo mundo ia lá. Vinha pensar. Não podia pensar muito perto dele, não. Não, e se a gente pensasse errado, meu filho, lá vinha bronca. Eu já levei muita bronca dele. A gente não pode contar tudo porque fica sem graça, mas eu já levei muita bronca dele porque ele via o que eu estava pensando, né? Mas, por outro lado, muitas vezes eu pensava de tal ufanista, né? Eu pensava, como jovem, naquela época eu frequentava mocidade de espírito, jovem é muito irreverente, né? Ele não sabe nada. É. Eu que sei tudo. É. Eu não chegava a pensar isso. Mas a gente é sempre muito crítico, né? E ele falava certas coisas que eu pensava assim, gente, esse homem está aí doido. O que é isso? Um dia ele falou comigo assim, eu falei com ele, que beleza, Chico, você viu que fizeram na África do Sul um transplante de uma máquina que substituiu o coração de um doente. E eu estava achando isso uma máxima, né? E ele não deu a menor pelota para isso. E eu fiquei assim, decepcionado. E eu falei com ele, mas o senhor não gostou dessa notícia? Eu falei, não, Geraldinho, eu gostei da notícia, mas isso não tem grande futuro, não. Você quer saber o que é o futuro? Sim, quero. É o seguinte, os homens vão ser capazes de construir órgãos de carne novos. Meu Deus. Veja só. E nós não estamos vendo já isso hoje? Meu cabelo ficou em pé. Eu pensei assim, gente, esse homem está doido, como é que a gente vai fazer isso? Isso. Então, hoje já. 20 anos antes de se falar em célula-tronco, em pesquisa do genoma humano, 20 anos antes, o Chico já falava, nós vamos construir com células, órgãos humanos para substituir os doentes. Hoje nós já temos peles construídas em laboratório usando células-tronco. Impressoras. Eles se imprimem. Já temos a impressora 3D construindo fio, construindo pulmão, construindo outros órgãos. Essa é impressora 3D. Esse homem falava... Construindo com tecido humano, de célula-tronco, minha gente. Olha só. Por isso que eu gosto muito dessa fala do nosso amigo, o doutor Bessy Andoli Jr. Lá de Campo... Hoje ele mora em Campo Grande, ele é de Santos, mas ele preside a Associação Médico-Espírita do Mato Grosso do Sul. Ele já palestrou para nós várias vezes no Encontro dos Amigos do Chico, um grande amigo, e ele fala assim, olha, gente, a obra de André Luiz é uma profecia do começo ao fim sobre o futuro da medicina. Na época que ele escreveu, os médicos foram contra, achando que tudo era bobagem, né? Sim. Chegaram a chamar André Luiz de espírito pseudo-sábio e tudo. As pancadas que o Chico tomou... É. O próprio Doutor Adilex, que era um médico espírito arrespeitado de São Paulo, chegou a compor, segundo a doutora Marlene Nobre, uma comissão de médicos espíritos que foram a Uberaba, aliás, foram a Pedro Leopoldo, o Chico morava em Pedro Leopoldo ainda, para repreender o Chico, o Chico parar de receber André Luiz, porque ele estava escrevendo tudo errado. Aí o Chico pediu a opinião de André Luiz, André Luiz apareceu para o Chico, que é o Carlos Chagas, médico ilustre do Brasil, né? E aí os médicos... O que o André Luiz está dizendo? Ele está dizendo, com todo respeito aos senhores, que os senhores estão errados e que ele está certo, que o futuro vai dizer isso. Os senhores aguardem que o futuro vai dizer isso. E tanta coisa foi confirmada do que o André Luiz falou, aí há 20, 30, 40, 50 anos depois, e aí o Décio conclui assim, de forma, minha gente, que quem quiser apostar comigo, eu aposto qualquer coisa que o Chico vai... O resto que ainda não está comprovado vai ser comprovado no futuro. Exatamente. Porque até agora o índice de acerto de André Luiz é 100% a respeito da clandula e pífise, a respeito do cérebro triúno, que ele escreve em 1947. Um cientista vai escrever um trabalho num congresso de medicina, primeira vez em 1969, e só vai ser publicado o livro em 1990 sobre aquilo que André Luiz escreveu no Mundo Maior, em 1947. Então tem avanços extraordinários ali que... E nas obras de Emmanuel também, quantas? Os romances de Emmanuel, há dois mil anos. Mas as coisas ali, rapaz, que ele... Ele deixou pinças ali que eles vão pesquisando e comprova. Eu costumo dizer o seguinte, os romances de Emmanuel, em primeiro lugar, não são romances. São romances épicos, porque eles dizem respeito à história da humanidade. Então eles interessam à humanidade inteira. Em segundo lugar, são prova inequívoca da imortalidade da alma. Por quê? Quando Emmanuel escreveu esses romances, de 1935, mais ou menos, que começou a 37, até 1947, o último que foi Renúncia, quando ele escreveu isso, na época que ele escreveu, o conhecimento historiográfico do mundo, oficial da ciência do mundo, das universidades, recusou, rechaçou, porque aquilo que estava ali nos livros não era confirmado pela ciência. Sim. Ele chegou a ser taxado de fantasioso, ele chegou a ser ridicularizado pelos historiadores. E o mais interessante, só depois dos anos 2000, que trabalhos de mestrado, doutorado, nas universidades da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, da Rússia, pesquisas foram exatamente comprovar aquelas informações, algumas delas, por escavações antropológicas, escavações, por exemplo, do metrô de Roma, que achou muitos artefatos, muita coisa, confirmando fatos da vida romana do primeiro e do segundo século, que estão descritos por Emmanuel. Então, quer dizer, aquilo tudo Emmanuel escreveu já sabendo que no futuro seria confirmado. Não tem nada ali fora do lugar, é impressionante. Pela própria ciência historiográfica que hoje admite, quer dizer, se você compara o que o Chico escreveu com os trabalhos de mestrado, doutorado a que me referi, está tudo lá. Exatamente. Então, horários, por exemplo, o horário do trânsito de Roma, você sabia que Roma tinha horário de trânsito definido? Trânsito de pessoas era um horário nas ruas. Trânsito de carga tinha horário definido, não podia ser fora daquele horário. E trânsito de liteiras e carroças, também num horário diferente. Tudo isso está lá no livro. E depois a antropologia vai comprovar isso. Comprovando tudo. Tudo. Então, o próprio Marco Paulo Denuti do Espírito, que eu citei, tem um trabalho que foi publicado já também, mostrando que só na pesquisa dele, do há dois mil anos, encontrou 208 pontos de confirmação histórica, geográfica e antropológica do que Emmanuel escreveu em 1938 e que foi confirmado em trabalho de mestrado e doutorado nas universidades depois do ano 2004. Você imaginou? Então, como que isso é possível? Chico Xavier saber isso com antecedência? Não. É porque o Espírito existe. Emmanuel viveu isso há dois mil anos atrás. É irrefutável. É irrefutável. Não dá para ser irrefutável. Eu não tenho condição. Eu fico imaginando, Geraldinho, um romance como há dois mil anos. Eu até acredito que no futuro eles vão ainda fazer... Você imaginou que filme? Não, vamos saber. Que série que não daria? Que novela? Exatamente. Que roteiro que não teria? Pode esperar. Meu Deus, é algo assim... Você pegar ali e narrar aquilo, você ter o roteiro para um filme, para uma série, para uma novela, espetacular, épica. Eu chego até a fazer uma previsão aqui um pouco temerária, mas eu vou fazer. A obra de Chico Xavier vai influenciar a história da humanidade nos próximos mil anos. Eu também acredito. Ele será estudado nas universidades, a sua pré-ciência será compulsada nos mínimos detalhes e vocês vão ver que tudo isso vai ter grande relevância para o mundo regenerado de amanhã. E o que não há de vir agora com Emmanuel reencarnado? Exatamente. E o Chico do outro lado, senão vamos ter material aí, amigo. Emmanuel já tem 21 anos. O próprio Chico nos falou isso no ano 2000, que ele nasceu no ano 2000. E não só para mim, várias pessoas, testemunhos vários, quem quiser conhecer os testemunhos, nós colocamos no livro, na apresentação do livro Deus Conosco, que inclusive estamos lançando outra edição agora, essa semana. E para mim ele disse, o trabalho dele no mundo espiritual com Emmanuel aqui no Brasil vai se estender até o ano 2100. Veja bem. Ele, Chico Javier, escrevendo através de Emmanuel, reencarnado. Então, nós estamos falando, minha gente, 79 anos, na minha opinião, já deve ter até começado. Porque o Chico começou com 17, se Emmanuel já tem 21, Emmanuel já deve ter começado. Deve estar nas primeiras letras, os primeiros rascunhos. Então, nós temos 79 anos pela frente de maravilhas. Temos que ser otimistas. A nossa querida amiga de Uberaba, que preside a Aliança Municipal Espírita de Uberaba, Sônia Barsanti, ela estava numa reunião do Grupo Espírita da Prece em Uberaba, e o Chico, já muito cansado, terminou a reunião, terminou de atender o povo, e ele, então, se ausentou da carne, saiu desdobrado. Todo mundo respeitava esse momento, esperava ele voltar. Quando ele voltou, ele que estava cansadinho, abatido, já idoso, voltou cheio de alegria, parecia que tinha acordado naquela instante, cheio de energia, sorridente, feliz, e ela percebeu isso, e disse, você voltou com muita energia, com muita alegria, posso te perguntar onde que você foi? E ele disse, pode, eu fui ver o bebezinho Emmanuel já no berço, já rendado. Isso foi no início do ano 2000. E ela, então, ficou muito feliz e perguntou para ele assim, mas como que nós vamos saber que é ele? Ele respondeu, pela obra. A obra vai falar por ele. A obra vai falar por ele, não precisa ficar procurando Emmanuel, não, tem muita gente que fica, onde ele está, não se preocupe, a obra vai falar por ele. A obra vai falar por ele. E o Chico falou comigo, ele, Chico, vai escrever até 2100. Veja bem, o compromisso dele com Emmanuel e o Espiritismo durou três séculos. Na França, com Allan Kardec e Emmanuel no mundo espiritual. No Brasil, com Chico Xavier e Emmanuel no mundo espiritual. e agora o contrário. Chico no mundo espiritual e Emmanuel aqui na Terra. Então, veja, é muita coisa que vem pela frente, coisa boa, benéfica, positiva, para cima, espiritualidade na cabeça, no coração, na alma, conhecimento superior, nova ciência, nova filosofia, nova religião, como disse Emmanuel, religião cósmica do amor e da sabedoria, que é a religião característica da nova geração do mundo regenerado de amanhã. Você sabe, Geraldinho, que até para a gente já finalizando, mas eu tenho assim, e você deve ter essa impressão também, o Chico, ele era espiritualmente superior aos espíritos que o senhor garrafava com ele. Olha, eu passei com uma frase que eu concordo plenamente com ele. O Chico emprestava espiritualidade aos espíritos que escreviam por ele. Eu concordo. Sabe por quê? Humberto de Campos não tinha espiritualidade. Não tinha. Demonstrado. André Luiz também não. André Luiz não tinha, gente. André Luiz tinha sido um homem sem religião na última vida. Meimei não tinha espiritualidade que ela demonstra ter nas páginas dela. Então, o Chico e o próprio Emmanuel, Emmanuel, a gente tem um amor e um respeito muito grande por ele, mas eu costumo falar com as pessoas o seguinte, o que é mais difícil? Você está aqui no fronte de batalha encarnado na Terra ou está no mundo espiritual? Em nosso lar. Não é? O que é mais difícil? O mais difícil é estar aqui na Terra. Sem dúvida. Quem veio duas vezes sucessivas para estar no fronte da batalha ordenado por Jesus? Kardec e Chico. Enquanto Emmanuel estava lá no mundo espiritual com todo o respeito. agora não, agora ele tem que prestar contas. O Chico falou com ele assim, o senhor vai ver quanto é difícil ser médium na Terra. Mas aí ele revidou ao Chico, pois você, Chico, vai ver o quanto é difícil guiar o médium na Terra. Não deve ser fácil também, não. Se nós pensarmos a época, Gerardinho, porque você ser espírita hoje é fácil. Depois que o Chico desbravou Bezeira de Menezes, esses grandes iluminares que eram, era fácil. Hoje é fácil, mas naquela época, meu amigo? Uma das primeiras pessoas que falaram de espiritismo comigo era criança. Minha tia avó, Adélia Machado de Figueiredo. E ela era dez anos mais velha que Chico. Ela já era espírita quando o Chico era criança ainda. E ela falou comigo e ela já residia, embora ela tivesse nascido em Pedro Leopoldo, ela se casou e residia em Belo Horizonte. E ela falou comigo o seguinte, Geraldinho, no início dos anos 20, em Belo Horizonte, era proibido ter reunião espírita. Você só podia ter reunião espírita na casa das pessoas com autorização da polícia. E mesmo assim tinha que ter um oficial da polícia acompanhando a reunião. Esse era o espiritismo do início do século 20 no Brasil. Então, vejam. Preconceito. Preconceito, a vigilância, porque o catolicismo dominava as consciências, né? Os bispos e arcebistos mandavam e desmandavam no Brasil. a igreja católica era toda poderosa e o espiritismo era revolucionário nesse sentido, né? Então, isso mudou muito. Hoje, espírito é pop, né? Ser espírita é pop. Então, agora, o que não é pop é fazer a transformação moral pelos padrões do evangelho. Isso, a maioria de nós se esquece de fazer e é o que deveríamos estar fazendo. Exatamente. Olha, Geraldinho, aqui só tem uma questão, deixa até ver se eu consigo pôr pra você. O nosso, o Johnny, tá perguntando, antes da gente terminar, se você poderia dar um conselho ou uma frase de como não sentir a ira, a raiva. Como causa ingratidão. Olha, meu filho, desculpe aí de chamar meu filho, mas eu vi que pela foto você ainda não é jovem. A ira, eu vou dizer o seguinte, a raiva é uma emoção natural do ser humano. Nós temos cinco emoções base, uma delas é a raiva. Faz parte da nossa história primitivista, né? Porque nós somos herdeiros dos instintos animais e a raiva está na própria gênese da evolução do mundo animal. E os seres humanos são descendentes evolutivamente de toda essa herança multimilenária vinda vinda de outras espécies que hoje chamamos de nossos irmãos menores. Então, é natural sentir raiva. É natural sentir-se indignado por uma traição ou por uma decepção ou por qualquer outro tipo de desavença familiar. Até aí tudo bem. O que não se pode fazer, porque nós somos seres humanos, por quê? Porque nós temos razão. E nos é dado uma condição, uma condição de refletir os nossos momentos, de pensar sobre os nossos sentimentos básicos, entre eles a raiva, não é? E o conhecimento espiritual, no caso nós, que somos espíritas, nós recebemos um patrimônio moral, um patrimônio ético, religioso, de inestimável valor, que se chama o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a boa nova do Cristo. de Jesus. Então, é a hora da gente exercitar a paciência, a compreensão, o perdão. A gente não pode deixar que esse sentimento básico de raiva tome conta de nós. Porque se ele tomar conta de nós, nós estaremos mais próximos dos irracionais. E aí, quem vai nos dominar é a ira e da ira à violência, o passo é de um segundo. Então, é por isso que muitos crimes são cometidos, com a explosão da ira, que é o quê? Que é o sentimento de raiva descontrolado. Ora, nós somos seres humanos, racionais, nós podemos nos controlar. e a única força no mundo capaz, segundo Chico Xavier, de nos controlar esse alto grau de periculosidade que todos nós, seres humanos, temos, tendo em vista essas emoções básicas, instintivas, que nós trazemos do nosso passado animal, a única força no mundo capaz de controlá-la é justamente chamada de religião, seja ela qual for. Toda religião é nobre, é digna, é da parte de Deus, é uma escola dos sentimentos, para que a gente possa controlar esses impulsos, refletindo sobre eles, dominando-os para que não venhamos a cair na tentação da ira e da ira nos resvalar para o crime para infelizmente a perda total da razão. Geraldinho, eu te agradeço imensamente, as pessoas te parabenizando, te agradecendo, ficaríamos aqui te ouvindo estamos juntos, ficaria com você aqui 24 horas, quase um mês aqui te escutando, eu queria te agradecer. Eu gosto do bate-papo, foi um bom bate-papo. Você ter se disponibilizado quase duas horas, sei dos seus afazeres, com a tua família, mas eu te agradeço em nome do Centro Espírita Tereza de Jesus, eu te agradeço imensamente. muito obrigado a todos vocês do Tereza de Jesus, a quem passa a ser bevedor. Imagina, olha, se Deus assim o permitir, quero te chamar mais vezes, quem sabe um dia uma palestra presencial, você online e as pessoas sentadinhas na nossa casa quando voltar. Ficou muito doce. Você daí da tua cidade e nós aqui, eu acho que vamos pôr em prática isso. Mas eu te passo assim, te agradeço muito mesmo. Muito obrigado. Muitos erogios para você aqui. E eu te passo aí as tuas considerações finais, a tua mensagem final de despedida de todos nós aqui. Eu fico com aquela mensagem que o Chico dizia, não existe maior amor do que este, o de dar-se a vida por um amigo. E nós temos o maior de todos os amigos. que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que todos nós possamos, no dizer de João Evangelista, ter o maior amor do mundo, que é o darmos a nossa vida por este amigo divino que é Jesus de Nazaré. Que esse mestre, então, nos console, nos conforte, nos envolva e permaneça em nossos corações por toda a eternidade. Que assim seja. Te agradeço. Muito obrigado. Um agradecimento a todos os que ficaram conosco aqui e até uma próxima. Assim seja. Grande abraço, queridos. Tchauzinho.